Essa história não começa com um era uma vez, e também não termina com um final feliz. Em Pelotas existe um mito de que o amor pode fazer alguém cometer sacrifícios. Para as irmãs Maniachi, isso não é apenas um mito. O amor mudou a vida de cada uma delas. Valentina, a irmã mais velha, não aguentou o amargo sabor da paixão. Afogou-se no amor. Joaquina, a irmã mais nova, descobriu que o amor é uma faca de dois gumes. Sem nem sequer ter conhecido seu amado, desfez-se por amor. Nina sentia-se sufocada pela falta que lhe fazia o homem que nunca a apeteceu. Não conseguia mais respirar o amor. Josefina, a última irmã viva, que nunca conheceu um homem, matou-se tentando apagar a dor de ter perdido o grande amor que tinha. O amor por suas irmãs. Conta-se agora outro mito. Dizem que desde então, as irmãs Maniachi estão fadadas a se apaixonar por qualquer homem que entrar em sua casa. Essa história não tem um final feliz. E para as irmãs Maniachi, ela talvez nunca terá um fim. E para as irmãs Maniachi, ela talvez tenha um fim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto